A CIDADE NO BRASIL 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 45 PESSOAS NESSA CHAPA EU QUANDO FUI MONTAR A CHAPA VI QUE TINHAM MAIS DE 120 PESSOAS CAPAZES DE ENTRAR AQUI E NÃO TEREI EU NÃO TEREI EU A TIRAR AS PESSOAS DAQUI PORQUE O ESTATUTO PERMITE O QUE QUE NÓS VAMOS FAZER? NÓS VAMOS FAZER UMA UMA PROPOSTA DIFERENCIADA NÓS VAMOS PEGAR POR EXEMPLO A REGÃO DE IMPIRANGA NÓS VAMOS SER TODOS OS COMPANHEIROS COMPATIVOS QUE TEM LÁ E VAMOS MONTAR UMA ZONAL LÁ DO SOLIDARIANADE PARA TRABALHAR JUNTO E NOS VAMOS FAZER ENTÃO VAMOS FAZER ENTÃO VAMOS FAZER ENTÃO VAMOS FAZER ENTÃO VAMOS PORQUE NÓS QUEREMOS AGREGAR NÃO EXCLUIR NINGUÉM AONDE TIVER UMA LUCA NA CIDADE DE SÃO PAULO EU GOSTARIA VOCÊS QUE ESTÃO AQUI NA EXECUTIVA QUE A GENTE FOSE A PASS QUE A GENTE DEMOUSTRASSE A POSSIBILIDAD DE SOLUÇÃO E QUE A GENTE MESMO QUE NÃO RESOLVA mora junto com aquelas pessoas porque acredita na luta é isso que nós temos que fazer e é isso que foi que a gente vai mostrar onde tiver algo que a gente acredita e que tenha que resolver nós queremos estar lá por isso que essa chapa ela só está aqui na executiva mas eu gostaria que além daqueles 120 além desses nós trajamos muito mais, vamos trazer muito mais pessoas para dar combatividade às nossas lutas, aquilo que a gente acredita não quero já disse aqui para toda essa executiva e vou falar de novo eu não quero ser presidente por ser presidente aqui qualquer um deles que está aqui consegue me substituir com a mesma qualidade com a mesma qualidade o mesmo enfrentamento e é daqui nós vamos trabalhar muito nós vamos trabalhar muito para as eleições em 2018 mas com certeza essa municipal aqui vai trabalhar em 2018 para preparar o nosso representante nessa casa preparar o vereador é isso que nós temos que ver é isso que nós temos que ver é isso que nós temos que ver então eu conto com a maioria de vocês vou reiterar uma situação não se sintam não se sintam não se sintam fora dessa chapa ao contrário se sintam presentes cada um que me conhece aqui tudo o que a gente já passou junto sabe que eu não excluo ninguém e aqui desses que foram escolhidos daqui todos que foram escolhidos para a chapa não exclui ninguém achando que é melhor que nenhum outro então essa luta é nossa essa batalha é nossa querendo ver essa é uma das melhores convenções que a gente já fez graças à presença de pessoas que não brincam batalho pela crise que acreditam na vida para fazer uma transformação nessa sociedade para melhor se você puder fazer nem que seja um pinguinho uma coisa qualquer por mínima que seja para melhorar a qualidade de vida das pessoas nós seremos justos e nós seremos aqui pelo menos temos a obrigação conjunta de sermos aquilo que pode transformar um ser humano com divinidade o solidariedade quer nos seus quadros ser humano com divinidade por isso que todos vocês estão aqui quero agradecer vamos juntos na luta muito obrigado a musicinha lá quem não conhece essa com solidariedade a gente muda o Brasil então vamos agora um, dois, três com solidariedade a gente muda o Brasil é isso aí obrigado solidariedade a gente muda o Brasil o Brasil o Brasil o Brasil Tchau, tchau.